E aí, sexto ano, tudo certo? Então, hoje nós iremos fazer o módulo 4, que encontra-se lá na página 113, tá? Então, esse módulo, pessoal, ele é um módulo um pouco maior e eu vou dividir ele em duas partes, tá? A gente vai fazer hoje uma parte, alguns exercícios e amanhã outra parte e o resto dos exercícios, tá? Então, primeiro, nós iremos falar sobre polígonos, tá? Então, vamos começar com suas experiências, que fala pra gente o seguinte, ó. Com essas figuras geométricas a seguir, ele quer que a gente construa um desenho no geoplano usando régua e lápis, sendo que os vértices, eles devem coincidir uns com os outros, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter que usar essas figuras, tá? Onde nós temos o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o triângulo, o losango e o trapézio, tá? E aqui nesse geoplano, ó, nós iremos ter que usá-lo completamente, tá? E fazer uma figura, sendo que sempre o ladinho de um tem que estar encostado com o ladinho do outro. Depois de fazer a figura, vocês vão colorir o desenho, tudo bem? Então, pausem o vídeo agora e resolvam pra mim, façam pra mim esse desenho da página 113, tudo bem? E aí, sexto ano, fizeram, coloriram? Na nossa volta, eu vou passar vistando o desenho de cada um de vocês, tá? Tá? Então, agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre figuras geométricas e suas classificações, tá? Então, ó, uma figura geométrica, ela é formada por um conjunto de pontos. Vocês se lembram que a gente já viu anteriormente que, para formar alguma figura, a gente precisaria de vários pontos, tá? Bom, quando todos os pontos dessa figura estão situados no mesmo plano, ela é chamada de figura geométrica não plana. Já a gente vai ver os exemplos, tá? E as figuras que têm comprimento e não têm largura são chamadas de simplesmente linhas, tá? E existem infinitos tipos de linhas que podem ser curvas ou retas. Então, ó, aqui nós temos linhas, tá? E daí, a gente vai ver o seguinte, que como não existe ponto de intersecção, o que é ponto de intersecção, onde um lado, uma linha encosta com a outra, tá? Elas são ditas figuras, né, curvas, planas, abertas, simples. Então, grifem para mim, aí na postila de vocês, na página 114, esse balãozinho, tá? Então, quando não existe ponto de intersecção nas figuras, elas são chamadas de curvas, planas, abertas e simples. Agora, reparem nessas daqui, ó. Aqui não está ligando uma curva com a outra, ó. E aqui também. Então, essas duas de baixo são ditas o quê? Curvas, planas, abertas, não simples. Então, as simples são aquelas que não têm intersecção, que não têm ponto de encontro, como essas duas. E as não simples são iguais essas duas de baixo, aquelas que possuem ponto de intersecção, ponto de encontro. Então, grifem para mim esse balãozinho aqui também, tá? Agora, reparem nessas duas de baixo, ó. Essas figuras aqui, pessoal, elas não têm ponto de intersecção. Porém, tá vendo que elas são fechadas, né? Ó, essa é fechada e essa também. Então, elas são chamadas o quê? Curvas, planas, fechadas e simples. Por que simples? Porque elas não têm ponto de intersecção, ponto de encontro no meio delas. Grifem para mim esse balãozinho também. E por último, ó, reparem. Ó, elas são fechadas, né? Porém, ó, no meio, o que está acontecendo? Está tendo ponto de intersecção. Então, elas são o quê? Curvas, planas, fechadas, não simples. E grifem para mim também esse último balãozinho. Tudo bem, então, pessoal? As três curvas que nós vimos, nós vimos, primeiro, as abertas simples e abertas não simples. E depois, fechadas simples e fechada não simples. Certo? Então, vamos lá. Bom, então, aqui ele traz para a gente uma definição seguinte, ó. Curvas, planas, abertas ou fechadas são formadas por segmentos consecutivos. Lembra que a gente já viu o que é consecutivo? Seguido. E não colinear. Não colinear quer dizer que não está na mesma linha. E são linhas poligonais. Essas linhas poligonais fechadas simples são chamadas de polígonos. E o que é polígono? É um conjunto de pontos que é uma região poligonal. Tá? Bom, daqui a pouco a gente vai entrar em classificação do polígono. Só que antes da gente entrar na classificação, que são os nomezinhos, a gente tem que ver o seguinte. Se ele é convexo ou não convexo, que também é conhecido como côncavo. Repara aqui o seguinte, ó. Que no convexo, não importa de onde até onde, eu pegue a minha linha e trace. Ele sempre vai estar dentro da minha região do polígono. Então, polígono convexo, as minhas linhas estarão sempre dentro da região do polígono. Já o não convexo, ó, dependendo de onde eu passar, vai ter parte que vai ficar pra fora. Olha aqui. Ficou pra fora da minha região poligonal. Então, ele é conhecido como não convexo ou côncavo. Tudo bem? Então, grifem pra mim esse daqui, ó. Um polígono é uma curva plana fechada simples, formada por segmentos consecutivos e não colineares. Esses segmentos são os lados do polígono. E lembrando que ele pode ser classificado como convexo ou não convexo. Tudo bem? Bom, então pra gente organizar essas informações, foi criado aí pra gente um organograma, tá? O que que é isso? É uma representação que vai obedecer a ordem certa, né, de classificação. Então, ó, vamos lá. Isso está pra vocês na página 116, tá? Então, a gente tem polígonos e não polígonos. Bom, os polígonos são o quê? Figuras fechadas, formadas por segmentos que não se cruzam. Já os não polígonos são figuras abertas ou fechadas que se cruzam, tá? Ou os corpos redondos. Então, o polígono, o que que vai acontecer? É uma figura fechada que nunca vai se cruzar. Já as outras figuras que são classificadas como não polígonos, elas são abertas, tá? Ou, se forem fechadas, o que que vai acontecer? Vão ter um cruzamento, tá? Bom, e lá no polígono, lembra que a gente viu que ele pode ser convexo ou não convexo? Convexo é quando qualquer segmento de reta que a gente for traçado lá no nosso polígono vai estar sempre na região interna, vai estar sempre dentro. E o não convexo vai ter uma partezinha que vai ficar pra fora, tá? E por último, pessoal, esse convexo aqui pode ter duas classificações diferentes, porque ele pode ser regular ou não regular. Figuras regulares, anotem aí, do ladinho no post-it, ó. Figuras regulares são aquelas que possuem todos os lados do mesmo tamanho, tá? Já figuras não regulares são aquelas que possuem cada um dos lados de um tamanho diferente. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá pra última parte desse polígono, que são os nossos principais nomes, as nossas principais classificações, tá? Então, um polígono que tem três lados se chama triângulo. Quatro lados, quadrilátero. Cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono. Sete lados, heptágono. Oito lados, octógono. Nove lados, eneágono. Dez lados, decágono. Onze. Um decágono. Doze. Do decágono. Treze. Tridecágono. Quatorze. Tetradecágono. Quinze. Pentadecágono. Dezesseis. Hexadecágono. Dezessete. Heptadecágono. Dezoito. Octadecágono. Dezenove. N-adecágono. E, por último, 20-icoságono, tá? Nossa, professora, mas vão existir figuras somente com 20 lados? Não, pessoal. Existem figuras com mais lados. Porém, pra gente, o interessante agora, no sexto ano, é saber só até o icoságono, que são figuras formadas por 20 lados. Tudo bem? Eu vou... Lembra que eu tinha dito no começo do nosso... Da nossa aula, que eu ia fazer só uma parte pra gente fazer uns exercícios e depois, no outro dia, nós terminaríamos, tá? Então, agora, ó, eu quero que vocês abram para mim lá na página 120 e 121, certo? Vocês farão para mim, na página 120, o exercício 1 e na página 121, o exercício 4, tá? Dessas duas páginas, eu só quero esses dois exercícios, tá? E daí, vocês vão abrir para mim na tarefa da página 142. Lá na página 142, vocês vão fazer os exercícios. Três, quatro e cinco, tá? Então, ó, vou anotar aí para vocês, para ficar mais fácil. Fazer tipo uma luzinha, tá? Então, ó... Lá na página... 120 e 121, vocês vão fazer os exercícios. 1 e 4, certo? E lá na tarefa, que encontra-se na página 142, vocês vão fazer os exercícios 3, 4 e 5. Tudo bem, pessoal? Então, terminamos aqui o nosso... Nossa partezinha desse módulo de polígonos por hoje, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Tchau, tchau!